Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago pra você uma poderosa oração, antiguíssima. Diz a lenda que esta oração foi encontrada no túmulo de Rei Salomão. Ela é poderosíssima. Então, meu bem, você deve fazer essa oração comigo por treze dias seguidos. Faça quantas vezes por dia você sentir vontade. Então, meu bem, fé, pensamento positivo, mentalização e determinação. Esta oração é uma oração para você atrair riquezas, abundâncias financeiras. A chave pra você abrir as portas da riqueza, da prosperidade, da fortuna poderosíssima. Faça a oração comigo. Em nome do Pai Todo-Poderoso, no poder de São Cipriano, decidi abrir todas as fontes de financiamento da minha vida. E, a partir desse momento, estou no controle total das minhas economias. Tenho controle sobre todo o meu dinheiro. E hoje, minha liberdade financeira começará e o dinheiro fluirá em minha vida. As riquezas se torna abundância material. Recebo e aprecio a prosperidade. A riqueza que eu mereço, pois sou parte de todas as coisas boas deste mundo. Peço-lhe que me ilumine e mostre, através de sua presença, os segredos que me conduzirão no caminho da felicidade. E realizar meus desejos é em todos os caminhos abertos para mim agora. Toda causa financeira, aposentadoria, indenizações, vendas estão a trabalhar positivamente ao meu favor, entregando nas minhas mãos aquilo que é meu por direito. Eu ativo agora a sua poderosa chave mística. São Cipriano, eu fulana de tal. Ativo agora a sua poderosa chave mística. Ó São Cipriano, eu sou a fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou a riqueza infinita da minha vida. Eu tenho o dinheiro. Eu sou a riqueza inesperada. Eu sou a chave para o dinheiro inesperado. Eu sou a fonte rica da minha família. Eu sou o controle total da minha vida financeira. Tenho dinheiro suficiente para comprar o que eu quero. Gasto o quanto quero. São Cipriano, liberta todas as dores da minha vida. Corta tudo onde está endividado. O desespero expulsa todos os maus espíritos e liberte-me da minha opressão e qualquer magia feita contra mim. Empeça que tentam me levar à catástrofe financeira e que tenta me levar à falência que está batendo a minha porta. Apenas saúde, prosperidade e abundância que deve estar presente em minha vida, me trazendo a felicidade eterna. Peço ao meu São Cipriano, pelos sete dias que castigaste o diabo, pelas três almas que te vestiam com o teu poder infinito. Coloques agora em minhas mãos o dinheiro que virá de todas as formas e métodos que estão além da minha compreensão. Eu tenho apenas a fé e acredito nos milagres que o Senhor São Cipriano faz. Tu, sabendo das minhas dificuldades, tu há de provar aquilo que te peço em minha vida, pois somente da fé que plantei em ti, sei que colherei os bons frutos desta minha oração e que o seu nome todo poderoso, com o grande poder de Deus que lhe foi concedido, me ajude a atingir o meu grande objetivo. Obrigado, meu São Cipriano, por me ajudar e me auxiliar nesse momento que mais necessito e por me dar a autorização de utilizar a sua grande chave mágica, mágica da prosperidade, da riqueza, da fortuna. Agradeço a ti e ao poderoso Deus e todos os anjos. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.